Música Som, som, som Som, som, som Fudeu, vai dar errado o show. 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 O cara vai fazer a barba ali, ó. Dibob, Dibob, muito pra isso. Muito obrigado. Bebe, moleque! Vim, vira! Vumitou, pronto, acabou. Ficou boneado. Vim, vira! Vim, vira! Depoimento aí, com a expectativa. A expectativa é que a gente vai quebrar tudo nessa porra. A gente vai achar uma porta frenética. Se perde de bode, funk, ser sincera, vencer de carro, base, promessa... Pau mandado, tô nervoso pra caralho. Caraca! Calma! O mundo vai se tronar muito play, isso. Muito play, isso. Se divertir, massa. Se divertir. Aí, o principal é se divertir, gente. Vai! Mulher! Não quero ver o que foi, meu... Não é que você tá me errado, não tô vendo a coração. Aí! Tem que comer, porra! Calcão! Continuando! Tivão! 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 Tivão!